A gente tá empatado, mesmo nos números de um e os números do outro. Autoriza Bruno Pereira Vasconcelos, tá valendo a primeira final do Campeonato Baiano 2024. Uma final equilibradíssima. Os dois times que marcaram a mesma quantidade de pontos no Campeonato. No Luciano Juba é lateral pro Vitória que tem pressa. Osvaldo, carrinho do Rezende colocando essa bola pra fora a escanteio. E já tem a primeira reclamação de pênalti, né? Eu não sei nem se tava dentro da área. A gente foi nessa câmera aí pertinho pra você ver o lance. Permanecente da Série B de 2022. Juba, cruzamento pra área, fechadinho. O Lucas Arcângel coloca pra escanteio. Essa foi venenosa. Ele tentou cruzar, né? Você vê a tabelinha aí com o Cauli. De perna esquerda, ele tentou colocar na área pro Tassiano, só que ela foi na direção do gol. Pereira Vasconcelos veio falar com ele, rapaz, calma, fica tranquilo. Levou a bronca o treinador. E olha o Bahia, tá sem goleiro. A batida pro gol, perdeu! O artilheiro do campeonato perde um gol sem goleiro. Inacreditável, nem o Alejandro acredita. Você vê o lançamento do Camutanga. O Marcos Felipe veio aqui pra tentar sair jogando. Toca totalmente errado pro Cuesta. E aí o Alejandro faz isso. Ele era só empurrar pra rede. Faz bem o giro ali pra cima do Rezende. Osvaldo arrisca de longe. TVE, a casa do futebol baiano. O Everton Ribeiro tá pedindo essa bola, ninguém toca. Cauli recebe dentro da área. Tassiano tá pedindo. Cauli tenta o chute. Explode na marcação! E o Zinho. Olha pra área e tem o Alejandro. Dominou, tenta o chute. Explode no Cuesta. A bola tá viva. O Alejandro disputa, briga e faz falta. Falta do ataque do Alejandro. Lá vem o Cauli. Abriu. Gia Lucas. Perna direita. Bate bem de longe. Bateu colocado. Defendeu o Lucas Arcanjo. Prima dele. Tassiano de primeira pro Everton Ribeiro. Ele gira a jogada pro Luciano Juba. Que arrisca de longe. Manda longe do gol. Lá vem o Camisa 16. Cauli recebeu. Fez o giro. Tentou bater de canhota. A bola desviou. O Everton Ribeiro tava pedindo do lado dele. Zeca. Rodrigo Andrade protege. Tá ali na entrada da grande área. Arbitragem tá pegando falta. Olha. Se ele marcou falta. E é tão perto assim da risca da grande área. A gente vai ficar pela arbitragem de vídeo. Pra saber se foi dentro ou fora da área. Vamos ver. A repetição Cuesta. Fazendo a marcação. Realmente foi fora. Realmente foi fora. Foi fora da área. Falta. Em cima do Rodrigo Andrade. Na microcâmera você vê a preocupação. Do Marcos Felipe dando saltos ali. Pra reclamar. Bola rolada. Mateuzinho tenta a finalização. Explode na marcação. Zeca. Tenta pegar a defesa do Bahia de surpresa. Protegeu ali o Santiárias. Bola fica com o Marcos Felipe. Passou o Rezende. Tem liberdade. Oswaldo vem tentando chegar nele. Tapinha pro Juba. Bola forte demais. Teve desvio. Escanteio pro Bahia. Luciano Juba. Perna esquerda. Levantamento. Sobe. PK afasta. Caio Alexandre. Cava pra área. Na segunda trave. A bola tá viva. Toque de cabeça do Tassiano. Salva. Wagner Leonardo. Leonardo. Faz o pitbull pra ele aí. Você arrebenta aquele lance. Cai Alexandre. Faz o cruzamento. Bola pro meio. Tassiano já saia pra comemorar. Na microcâmera. Toque de cabeça. Pro gol vazio. E o Wagner Leonardo salvando e vibra. E como vibra o camisa 4. Que jogo meus amigos. Bom passe pro Cauli. Tapa na frente. Cauli. Toca pro meio. O Tassiano. Gol. Bora Bahia. Tassiano. Camisa 16. Assistência do Cauli. Rolou bola pro lado. Condição legal. Tapinha pro gol vazio. Dessa vez não teve o Wagner Leonardo pra tirar o gol dele. Tá citando. Deu pro Alejandro na sequência. Dudu. O tapa pro meio. Voltou o Alejandro. A bomba pro gol. Defendeu. Marcos Felipe. A sobra. Wagner Leonardo. Marcos Felipe defende. Duas vezes Marcos Felipe. Agora tá marcado ali o impedimento. O Marcos Felipe. O Marcos Felipe. Ia falhando na jogada, né? E você vê a microcâmera acompanhando o assistente. BK. Perna esquerda. Levantamento. A bola passa na segunda trave. Ninguém consegue tocar de cabeça. O passe é mais atrás. Rodrigo Andrade. Chuta de longe. Tem desvio. Ela vai saindo a escanteio. Bola com o Rodrigo Andrade. Tem liberdade. Perna direita. Arrisca de longe. Defesa tranquila do Marcos Felipe. É a TV. Vem o Vitória. Cruzamento pro Alejandro. Passa na frente do gol. Tem desvio a escanteio. Essa arrancou suspiros da arquibancada do Barradão. Você vendo mais uma vez. O tapa do Mateuzinho abrindo lá na direita. Cruzamento. Passando na frente do gol. Santiago. Quase faz contra. Cauli. Everton Ribeiro. Tapinha pro Jean Lucas. Tá muito marcado. Abriu com o Juba. Cruzamento pro Cauli. Gol. Do gol. Deu o Cauli. Camisa 8. Gol do craque. Gol de quem veste a camisa pesada do Tricolor. Cauli. Ele inicia a jogada. Teve falta no Jean Lucas. A bola sobrou com o Juba. Cavou pra área. E o Cauli tava lá como centroavante pra empurrar pro fundo da rede. Você vendo mais uma vez. De novo o Dudu. Que passe. Pro Mateuzinho. Bateu colocado. Sobrou pro Mateus. Corraço. Gol. Do Vitória. Deu o Mateus Gonçalves. Camisa 23. Mateuzinho tentou bater. A bola desvia. No argentino, Vitor Cuesta. E sobra limpa. Pedindo pra ser finalizada. A bola pediu assim. Mateus. Me empurra pro fundo da rede. O Vitória diminui o placar no barradão. Mateus Gonçalves. Herói no primeiro bavi. Vilão no segundo bavi. E vai. Ataque. Iago Felipe não conseguiu tomar a bola dele. Cruzamento. Alejandro fez a parede. Reclamou de pênalti. O juiz manda o jogo seguir. Você revendo o lance, né? O Alejandro posiciona o corpo. Reclama de pênalti. Cai no gramado. E o árbitro disse que não teve nada. Por outro ângulo, ó. No nível do campo. No nível do gramado. A queda do Alejandro dentro da área. E olha, teve um desentendimento ali do Everton Ribeiro com Camutanga, tá? Ó. Camutanga tá revoltado. Não gostou de alguma coisa que o Everton Ribeiro falou pra ele. É, o Everton que vai ser substituído. Tá passando a braçadeira de capitão pro Canu. Ele já vai saindo pelo lado de cá, ó. Camisa 10 do Bahia. O Ademir abre na esquerda. Deu opção. Condição legal. Ademir, Cauli pediu. Cruzamento pra ele. Lucas Arcângel salva. Vem o Leão. Yuri Castilho na área. Alejandro também. Que drible do Zé Hugo. Cruzamento. Casquinha de cabeça. Direto pra fora. Vai não. Cruzamento rasteirinho. Marcos Felipe. Reclamação de pênalti. O árbitro não deu. Reclamação de que o Canu teria puxado. A gente vai tirar dúvida agora. Reclamação de que o Canu teria puxado o atacante rubro-negro. Lembrando que a bola ainda não parou, né? Arbitragem de vídeo ainda pode fazer a sua interação. Zeca. Lançamento pro Yuri. Que balão pro Yuri. Chega na área. Fez um corte. A batida pro gol. Desviou. Matheus. Gol. Do Colossal. Parece impossível bater o Vitória no Barradão. Que time é esse? Que sintonia com a torcida essa? Numa final de campeonato baiano. Saiu atrás. Tomando 2x0. Foi buscar o empate. E o Matheus. Como eu falei. Herói no primeiro Bavi. Vilão no segundo. E vira herói no terceiro. Abriu mais uma vez com o Ademir. Caulice movimenta pertinho dele. Passa pro Iago mais uma vez. A finalização, TVE. A casa do futebol baiano. Sobrança. Autorizado. Zeca. Caminhão. Perna direita. Levantamento. A defesa do Bahia consegue afastar. Iago Felipe. Rasga lá de trás. A bola fica na defesa do Vitória. TVE. A casa do futebol baiano. Lançamento do Matheusinho pro Zeca é bom. Cruzamento. Yuri Caxinha. Gol. Gol. Do Vitória. Vibra, Nelson Vé. Vibra o torcedor rubro negro. Mais uma vez a gente tá vendo a história do Bavista escrita na TVE. Cruzamento do Zeca. Yuri Caxinho consegue uma virada que tira da cartola. O chute de primeira. A queima-roupa que o Marcos Felipe nem viu a cor da bola. O Vitória é um gigante dentro do Barradão. E a gente vai ver aqui mais uma vez o VAR fazendo análise, né? Se teve impedimento ou não. O lançamento veio da defesa. E olha, condição legal. O gol tá validado. E o Vitória vence o jogo. Fim de Bavi. Fim do primeiro Bavi do Campeonato Baiano na finalíssima. O Vitória vira no segundo tempo. E aí? É impossível. A gente não ouve esse som.